Um incêndio de grandes proporções em vegetação na manhã desse sábado movimentou os bombeiros voluntários de caçador. Duas viaturas e dezenas de combatentes foram acionados para apagar as chamas no bairro São Cristóvão. Várias residências próximas corriam o perigo de pegar fogo também. A dimensão das chamas, o vento e a vegetação seca dificultou ainda mais o combate dos bombeiros.